Aqui eu vou mostrar uma coisa que eu gosto, né, é a rádio, uma das rádios de Bayern, de Munique, é essa daqui. Aqui você pode selecionar o estilo que você mais prefere, que você gosta. Aqui tem o Rocker, tem o Top 40, as coisas antigas, enfim, várias coisas bacanas, né, Classic Rock, novos hits, enfim, você seleciona, vou dar um exemplo aqui do Rock, da Rock Antenna, que é essa daqui onde está a setinha. E como já está selecionado, já abri, deixa, deixa um minuto, aí vem pra cá, aí você vem aqui, vamos ouvir a Rock Antenna. Essa é a que eu gosto de ouvir, eu já deixo salvo nos meus favoritos, gosto muito, tem música antiga, música nova, música alemã, música em inglês, muito bom, eu recomendo.